Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Desejamos a todos muita saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sua preciosa audiência. Aproveite ainda a oportunidade para enviar um abraço ao querido amigo Serafim, que por motivos pessoais não pode estar conosco no programa de hoje. O tema do nosso programa é Infelicidade, um outro ponto de vista. E você vai encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, na mensagem de Delfine de Girardim, intitulada A Desgraça Real, no seu item 24. Vamos agora ler e comentar a mensagem da autora espiritual, dividindo em trechos para melhor compreensão. Vamos ao primeiro trecho que inicia a mensagem. Diz ela, Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados o supõem. Eles a vêm na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andlagos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Acrescentemos ainda, queridos ouvintes, nos dias atuais, a pandemia do coronavírus, que já provocou uma desencarnação em massa, trazendo imensa tristeza em muitas famílias em todas as partes do mundo. A consequente alta no nível do desemprego que veio intensificar a preocupante escalada da fome nos bolsões de pobreza, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. O aumento da violência urbana, ceifando as vidas, muitas vezes de crianças e jovens, e outras desgraças mais, que deixaremos de enumerar, mas que trazem seu contingente para os sofrimentos humanos, nos levando em vários momentos a questionar as infinitas bondade e justiça de Deus, nosso Pai Criador. Mas voltemos às reflexões da mensageira espiritual. Sim, diz ela, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Essas reflexões, amigas e amigos ouvintes, nos levam a buscar na codificação espírita alguns ensinamentos que facilitarão o nosso entendimento. Recorremos ao livro dos Espíritos, no capítulo 6 da terceira parte, da lei de destruição, que fala dos flagelos destruidores, onde encontramos oportunos esclarecimentos, como os vamos ver. Na pergunta 737, pergunta Kardec aos Espíritos, com quem fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E os Espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mais pronto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Na pergunta 738, questiona Kardec, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os Espíritos nos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Na pergunta 738a, volta e questiona Kardec, Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será justo isso? E os Espíritos respondem, Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouco coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. E na 738b, continua ainda questionando Kardec, Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E os Espíritos respondem, Se considerasses a vida qual ela é e com pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo à morte, ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que o maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangi-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Podemos ainda comentar que os Espíritos superiores sempre estão nos alertando e esquecemos de nossa condição de Espíritos imortais, cuja vida física atual é apenas mais uma das muitas que já vivemos e que ainda viveremos já durante nosso processo evolutivo. Como dizem nossos instrutores espirituais, cada vida física pouca coisa é diante da eternidade e o corpo físico apenas mais uma das muitas vestimentas que já usamos em todas estas existências e que com certeza não será a última de vez que precisaremos de novas vestimentas nas futuras reencarnações. Mas voltemos à mensagem de Josefine mais um pleixo, né? Assim, diz ela, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem precisamos transportarmos-nos para além desta vida porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade segundo as acanhadas vistas humanas cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Isso, queridos ouvintes, nos faz lembrar das bem-aventuranças proclamadas por Jesus e transcrevemos esta passagem de Mateus e as considerações de Kardec constantes no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo quando referindo-se aos motivos de resignação nos instrui. Bem-aventurados os que choram pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça pois que é deles o reino dos céus. Esta passagem se encontra em Mateus no seu capítulo 5 versículos 4 6 e 10 E complementa-nos então Kardec por estas palavras Bem-aventurados os aflitos pois que serão consolados Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim deveis considerar-vos felizes por sofrer-des visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis pois senti-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida permitindo que assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Vamos então a mais um trecho da mensagem da benfeitora espiritual. Diz-nos ela vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria é o prazer é o tumulto é a vã agitação é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais clemei vós que rides pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana não se foja ao destino e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Este alerta da mensageira espiritual nos faz lembrar de muitos fatos bem atuais. Lembramos das pessoas em que em nome da alegria vem se aglomerando nos bares e outros lugares públicos não seguindo quaisquer recomendações dos órgãos de saúde quanto aos cuidados para evitar a infecção e transmissão do coronavírus de pessoas que em nome da alegria exageram no consumo das bebidas alcoólicas tornando-se agressivas com as pessoas nos locais públicos e depois com os membros da própria família das pessoas que para melhorar sua posição profissional social ou política usam da calúnia e da difamação contra as pessoas que estejam impedindo que atinjam seus objetivos de pessoas que subtraem recursos destinados a pessoas em extrema necessidade para benefício próprio empresários que prosperam à custa de trabalhos mal remunerados e até escravizante daqueles que lhes prestam serviços são estes que riem hoje mas que sofrerão os efeitos dos males praticados recorremos desta vez a um trecho da resposta dos espíritos na questão 926 do livro dos espíritos e as preciosas reflexões de joana de ângeles retirada de sua mensagem titulada a desgraça real publicada no livro Jesus e o evangelho à luz da psicologia profunda na psicografia de Divaldo Franco vamos então aos trechos do livro dos espíritos temos invejais os prazeres que vos parecem os felizes do mundo mas sabeis por acaso o que lhes está reservado se não gozam senão para si mesmos são egoístas e terão de sofrer a reverso lamentai-os antes de invejá-los Deus às vezes permite que o mal prospere mas essa felicidade não é para se invejar porque apagará com lágrimas amardas e afirma nos Joana de Ângeles há no entanto desgraças e desgraças as primeiras são as que enrompem desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura que não raro sucumbe ante a sua presença e aquelas outras que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos essa sim são as desgraças reais há ocorrências que são enriquecedoras por um momento clasendo alegrias e benesses para logo depois se converterem em tormentos e sombras escassez e loucura no entanto quando se é responsável pela infelicidade alheia ao trair-se a confiança ao calumniar-se a investir-se contra os valores éticos do próximo semeando desconforto ou sofrimento levando-o ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo a isso chamaremos desgraça real porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica vamos então ler e analisar o último trecho da mensagem de Josefine de Girardin ela nos diz que pois o espiritismo vos escraeça e recoloque para vós sob verdadeiros prismas a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira agireis então como bravos soldados que longe de fugirem ao perigo preferem as lutas dos combates arriscados a paz que lhes não pode dar glória nem promoção quem importa ao soldado perdendo a refrega armas bagagens e uniforme desde que saia vencedor e com glória quem importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste reforçando a mensagem final da benfeitora espiritual vamos ler dois trechos do capítulo 2 do evangelho segundo o espiritismo no item intitulado ponto de vista onde o codificador assim discorre sobre a vida futura a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso a morte nada mais restará de aterrador deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra menos atenção presta as preocupações da vida resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor o espiritismo dilata o pensamento que lhe rasga horizontes novos em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual que faz do instante que vivemos na terra único e frágil eixo do porvir eterno ele o espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do criador mostra a solidariedade que conjuga todas as existências do mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranho uns aos outros todos os seres essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto esse conjunto ao tempo do Cristo os homens não teriam podido compreender motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido e completamos com a afirmação de Joana de Ângeles são inderrogáveis as leis da vida constituindo ordem e harmonia no universo com esta mensagem encerramos o programa e desejamos a você que nos ouve muita paz e muita harmonia lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às 17 horas aos sábados às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro fique com Deus e até o nosso próximo programa se Deus assim o permitir A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Jair Marine Jair Marine men Schloss Howe Jair Marine